Vem pra cá só pra assaltar aqui a agência do Correio Não tenho nada a declarar, só a presença de juiz ou de delegado Agora você foi pego na porta da agência lá, os policiais abordaram você Lá na porta dos Correios, informações que tem que você tava tentando assaltar a agência daqui Eu já falei pro senhor que não tenho nada a declarar, só a presença de juiz ou de delegado E o que é que o senhor vai dizer perante o juiz ou o delegado? Depois o senhor vê meu interrogatório na presença de delegado e de juiz Mas você foi pego lá, você já tinha passado pela polícia? Não senhor É a primeira vez, lá na sua cidade você nunca visitou a delegacia? Não senhor E seu amigo aí, quem é? Eu Seu amigo Situação difícil né, você vai permanecer calado, é um direito seu Mas agora você não se deu bem nessa vinda pra cá, pra Lago da Pedra A polícia se manteve operante, pegou as informações e aí, digamos aí, caiu a situação Você é casado? É Tem que falar porque na verdade isso vai defender pra você né É melhor dizer, olha, fala todas as informações, muito melhor Então eu vou repetir pro senhor Tá certo, então E você é amigo? É a primeira vez que estão aqui no Lago da Pedra? É a primeira vez que estão aqui no Lago da Pedra? É a primeira vez fora aí Ele é de lá também Eu conheci o Lago da Pedra também Tinha mais quantas pessoas com vocês? Só nós de hoje Eu não conheço ninguém aqui nessa cidade E a moto? Hã? E a moto? Não, quando a gente saísse da agência, eu ia pegar uma moto e ia sair Depois eu abandonava a velha e pô, poxa, pedindo carona e não ia pra nossa terra Você só fez isso porque você tava sem dinheiro Lise, como é que faz pra nossa terra? Ninguém dá dinheiro mais a ninguém Não dá mais dinheiro Como você chegou aqui, Lise? Hã? Você veio de que, Lise? Pedindo carona, pedindo carona Caminhoneiro Caminhoneiro Cheguei nos postos, me dê carona por favor, vou treinar os dados Você tem quantos anos ali? Eu? Então, 30 anos completo agora Compretei agora em agosto Compretei agora em agosto Não, sempre agora Foi do dia 12 de 8 de 1982 E o agosto aí ficou... Ah, nós estamos aqui, vamos batalhar pela vida Eu só peço pra ele, eu quero mandar pra mim Agora você é casado? Eu sou solteiro Solteiro Cadê? O seu amigo, você vem de lá? Eu não tenho muito... Muito amizade Eu não sei muito da vida dele Não, da vida dele não Encontrou ele na estrada e veio pra cá? Não, eu tenho amizade, a gente se conhecendo lá na cidade E ele parece que não tá bem não, né? Ele tá passando mal Tá passando mal Vamos conversar com ele aqui Você ligou que ele tá muito bem não, né? Você contra o assalto lá de Curatá Agência dos Correios de Curatá Vocês tem alguma coisa ali? Não, tá não Pode levar a gente quando o senhor quiser É pra fazer reconhecimento Pode levar a gente pra trazer vítima Mas, no caso, polícia, ninguém tocou em vocês, tá tudo ok, tá? Não, não Tranquilo, né? Normalmente, tranquilo Vocês assumem que ia fazer a parada? Confesse? Aí sim, não é pra nossa terra Saiu dinheiro, não é pra mim Você estava com... Que arma você estava usando? É um 38 38? É, eu exijo um advogado Pois tá Alô Ele Ô, Dayana Tudo bom, querida? Não, o dois policiais que me tiraram a porta a água Dois jovens Dois jovens tentando assaltar a agência dos Correios É, foram presos em flagrante lá dentro da agência Eu tô aqui dentro da delegacia Eu tô aqui do lado deles Viu? Isso Eu tô com as imagens deles, viu? As imagens de foto, viu? As imagens de foto, viu?